Ae, bobo! 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 Na, né, ó, né Égê, ó, né Fez ele, né Na, né As ele, né Passa na, né As ele, né Sou jantando Bem, né Garanta, né Ó, né És ele Que, ó, né Égê, ó, né Érzi Tr shark Na, né Érzi Tr shark Ó, né Fjes Ó, o né Ega Ézi Amém. 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 Poussiveye, volo kap, volo poula Samedi mou éteu é poula Dimanche mou épaue poula Pololo plop, pololo plop Pololo plop poula, vando machê Mamezoleta, poussiveye Poussiveye, volo kap, volo poula Mamezoleta, poussiveye Poussiveye, volo kap, volo poula Samedi mou éteu é poula Dimanche mou épaue poula Pololo plop, pololo plop Pololo plop poula, vando machê Dimanche mou épaue pou siveye Poula l'especte Poussiveye, volo kap, volo poula Mamezoleta, poussiveye Poussiveye, volo kap, volo poula Samedi mou éteu é poula Dimanche mou épaue poula Pololo plop, pololo plop Pololo plop poula, vando machê Mamezoleta, poussiveye Poussiveye, volo kap, volo poula Mamezoleta, poussiveye Poussiveye, volo kap, volo kap, volo poula Samedi mou éteu é poula Simanche mou épaue poula Pololo plop, pololo plop Pololo plop poula, vando machê Cololo blop, cololo blop, cololo blop, colado no machete Cololo blop, cololo blop, cololo blop, colado no machete Maela, 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 oh, boboca muri, oh Música 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 Amém. 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 Di Palemar, se la brilha judaio Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Le agade no montyo ya o atile liye Ceba Jotia tilena Palemar Palemar, se la brilha judaio Ceba Jotia tilena Palemar Palemar, se la brilha judaio Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Le agade no montyo ya o atile liye Ceba Jotia tilena Palemar Ceba Jotia tilena Palemar Palemar, se la brilha judaio Ceba Jotia tilena Palemar Di Palemar, se la brilha judaio Ma prava ya palé, ma prava ya bla 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 Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Le agade no montyo ya o atile liye Ceba Jotia tilena Palemar Palemar, se la brilha judaio Le agade no montyo ya o atile liye Ceba Jotia tilena Palemar Ceba Jotia tilena Palemar Palemar, se la brilha judaio Ceba Jotia tilena Palemar, se la brilha judaio Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Ma prava ya palé, ma prava ya bronce Le agade no montyo ya o atile liye Le agade no montyo ya o atile liye Le agade no montyo ya o atile liye Mambo, 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 goko mambo Mambo, 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 goko mambo Mambo, 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 mambo Le agade no montyo ya o atile liye 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 Amo pou mambo, pomô mambo Mambo machete ou sê mambo Il o o te pôr Assopan Il o o ta soulele Mambo palobonan Mambo palobata Mambo papanamaché Mageno mambo pou mambo Mambo palobonan Mambo palobata Mambo papanamaché Pogue no mambô, mambô Ungam, bungam, bocô, ungam He, he, garungam Com a marcha de um céu, ungam Ungam, bungam, bocô, ungam Com a marcha de um céu, ungam Pilote, pão, assom Pilote, pão, assom Ungam, bando, banan Ungam, bando, pata Ungam, bando, machê Pogue no mambô, mambô, mambô Ungam, bocô, ungam Com a marcha de um céu, ungam Ladote, ungam, savwe Ungam, bocô, ungam Ungam se si u ca, ungam Peloick, pão, assom Peloic, pão, assom Ungam ba no banan Ungam ba no banan Ungam ba no banan Ungam ba no翻 Ungam parka, humam Pogue no mambô, mambô Pogue no mambô, mambô Ungam oh Pogue no mambô, mambô Monsa, 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 Monsa Monsa, 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 Monsa Monsa, Monsa, Monsa Monsa, Monsa, Monsa Monsa, Monsa Você hypocrite, como você vive o maior Aé, mô, xitala Tô bawe mô, é gadê me xitala Ei, ô bawe mô, ei Chitala Tô bawe mô, é gadê me xitala Ei, ô bawe mun Mô, xitala, ei Ô bawe mô, ei La ma viê trobá, eu Ya lumei no mô, ei Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Apele-loa-yo 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 Elyseel kagana-mono Ele-loa-yo-buen Pelo-jo Elyseel kagana-mono Ele-loa-yo-buen Vai-pa-konen Comien-loa-yo-ah Kina-la-buen Música 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 Música